Quer saber tudo sobre estudar, trabalhar e morar na Austrália? Esse é o tema de uma palestra realizada regularmente pelas agências da West One aqui no Brasil. A palestra é voltada para pessoas de diferentes perfis e idades interessadas em fazer intercâmbio. A gente está aqui nos Jardins, em São Paulo. Hoje é dia de palestra e olha só como esse auditório aqui está cheio. A gente tem recebido um público bem variado, não somente pessoas de 20 e poucos anos que acabaram de se informar da faculdade ou que acabaram até de fazer o ensino médio. Hoje em dia a gente tem recebido bastante famílias, bastante namorados, casais que querem tentar uma vida lá fora juntos. A gente quer muito ir, aprender o inglês, estudar e ver a possibilidade de fazer outros cursos lá, principalmente na nossa área de engenharia civil. Eu tenho uma prima que está lá, ela falou muito bem e pesquisas que eu fiz também, qualidade de vida, é uma das coisas que mais chamou a nossa atenção. Meu pai morou na Austrália, ele ficou um ano lá quando ele tinha minha idade e agora meu irmão está em intercâmbio também e aí eu estou nessa fase de procurar alguma coisa para mudar a minha vida um pouco. E eu tenho muitos amigos que estão indo para lá e é um lugar que me encanta muito. Como a Austrália também é muita, muita gente de países diferentes, então todo mundo tem a trocar essa cultura e eu passo um pouco da cultura do Brasil, o pessoal vai passar na cultura dos outros países e isso agrega muito, é muito melhor do que um cursinho de inglês aqui no Brasil, então é por isso que eu quero fazer o intercâmbio. Por que você veio hoje aqui na palestra? Porque eu quero saber mais sobre a Austrália e na verdade já pesquisei bastante, mas quero comprovar tudo que eu pesquisei. A palestra serve muito principalmente para quem está no início da pesquisa, que ainda tem dúvidas gerais, quer saber um geralzão de visto, de quanto tempo precisa, um cronograma, saber certinho mais ou menos o investimento total, quanto vai ser. Então a gente apresenta como se fosse uma consultoria geral, para depois a pessoa já passar para um consultório e ter uma coisa um pouco mais personalizada. O Danilo, que é o diretor geral da West One, mora na Austrália, cidadão australiano, mas foi pela primeira vez como estudante, passou por todo o processo lá, né Danilo? Eu adoro falar da Austrália, adoro dividir as nossas experiências, tanto a minha pessoal quanto as experiências que a gente vê no dia a dia. A gente procura passar o máximo de informação possível para as pessoas que estão planejando fazer esse intercâmbio para a Austrália, entender o máximo de todo o processo. A escolha da cidade, a escolha da escola, acomodação, visto. E o importante é que a Austrália te dá a oportunidade de você realizar o sonho que você tiver. Seja de ter experiência internacional, seja de aprender inglês, seja de batalhar uma residência ou uma cidadania, a Austrália te dá essa oportunidade. Estou pensando seriamente em ir para lá, para Melbourne, e ficar lá e tentar a vida e estudar mais inglês e tal, e quem sabe algum outro curso diferente que não seja da minha área. Eu prometi que com 30 anos eu ia fazer o meu ano sabático. Eu quero trabalhar em outra coisa, eu quero conhecer pessoas, eu quero... E aí voltar, realmente dar um break na minha vida e voltar, mas voltar melhor. Eu fui estudante antes, eu sou colombiana, e antes de ir para a Austrália, há muitas coisas que você não sabe. Então, quando você chega a esse tipo de evento, você recebe muita informação, você recebe uma ideia de qual é o melhor lugar que você pode ir, qual é a cidade que vai te servir, e qual é a escola que você deveria ir e tentar. Mas, sim, a Austrália é uma experiência incrível, então, com muita informação que você pode receber antes de ir, vai ser fantástico. Para nós foi muito bom essa palestra para tirar muitas dúvidas em relação ao custo de vida, as acomodações, os cursos que tem também, foi ótimo, foi muito bom ter vindo. Tudo que a gente cria é pensando como que a gente pode ajudar o estudante a ter uma experiência incrível de intercâmbio. São muitos workshops e palestras e eventos. É muita coisa que a gente faz para que a vida do estudante na Austrália, começando aqui no Brasil e lá na Austrália, seja demais. Ele fala assim, cara, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, que foi ter ido estudar na Austrália. Então, para a gente é muito gratificante poder fazer parte dessa história, desses momentos tão legais na vida dos estudantes. Quer participar das nossas palestras? Quer saber mais sobre intercâmbio na Austrália, Irlanda e Nova Zelândia? Acesse nosso site www.eshuam.com.br Acesse nosso site www.eshuam.com.br